O programa Saber Direito desta semana é com a professora Verica Lopes. O curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.just.br. Olá, nós estamos aqui no programa Saber Direito. Eu sou professora Verica Lopes, advogada, mestra em Direito e doutoranda em Direito. Essa semana nós vamos apresentar um curso acerca da justiça constitucional. Nós teremos o conteúdo a ser ministrado dividido em cinco aulas. E na primeira aula nós vamos discorrer sobre Constituição Nova, Emenda Constitucional e Consulta Popular. Na segunda aula nós vamos discorrer acerca de cidadania e direito de petição. Na terceira aula, cidadania e ação popular. Na quarta aula, cidadania e mandado de injunção. E na quinta aula, cidadania e mandado de segurança. Para a aula de hoje, portanto, nós vamos começar ministrando acerca da reflexão sobre, atualmente, nova Constituição, emenda constitucional com consultas populares. Primeiramente, nós haveremos de nos remontar à teoria do poder constituinte, onde vai nos orientar acerca do que seja uma nova Constituição. Para o Estado brasileiro e, assim mesmo, para outros Estados alienígenas, a Constituição sempre será a descrição estatal. Seguindo o conteúdo de José Afonso da Silva, nós temos que uma Constituição vai ser um conjunto de normas e regras que vai descrever os elementos do Estado, quais sejam povo, território, governo soberano e finalidade. Nesse sentido, José Afonso realça e, depois, toda a doutrina o persegue, acerca de que uma Constituição de um Estado, junto de normas e regras, que podem ser escritas ou costumeiras, que vão trazer todo um detalhamento sobre a forma de Estado, a forma de governo, ainda assim, todos os órgãos desse Estado, com os seus poderes, suas limitações, garantias para o povo inserido nesse Estado e os valores humanos dos quais esse Estado persegue o seu bem comum, que é a sua finalidade. Nesse sentido, nós estamos diante de questionamentos atuais se, para termos a efetividade da Constituição, se precisaríamos de uma nova Constituição ou se precisaríamos de emendas constitucionais para trazer novos fundamentos de eficácia, de efetividade dos direitos fundamentais, inclusive os sociais. Perceberemos, portanto, que haverão efeitos que nós precisaremos tratar do surgimento de uma nova Constituição para o Estado brasileiro. E faremos um comparativo de quais seriam esses efeitos se, porventura, abríssemos mão de uma nova Constituição e introduzíssemos e implementássemos direitos através de emendas constitucionais. É importante observar que, para que nós possamos ter exatamente o surgimento de uma nova Constituição, não existe um modelo pré-definido. E mesmo que se houvesse um modelo pré-definido para o surgimento dessa nova Constituição, o que nós observaríamos que isso não teria validade. O surgimento de uma nova Constituição depende, de fato, de que haja o fenômeno popular do seu titular, que é o povo, de desejar que essa nova Constituição surja caso esse advento viesse de uma situação democrática. Por outro lado, poderíamos também ter o surgimento de uma nova Constituição por intermédio de outorgas, de imposições por pessoas que detivessem o poder e fossem ainda seguidas, mesmo que fossem por uma minoria. Para que tenhamos essas ocorrências, a teoria do poder constituinte nos orienta que uma nova Constituição pode, então, ter uma formação proveniente de movimentos de outorga, a exemplo da nossa Constituição de 1824. Tivemos também situação semelhante na Constituição de 1937 e ainda fenômenos no golpe militar de 64, que veio com o ato institucional número 1 de 64. Por outro lado, nós também já tivemos o evento de novas Constituições provenientes de momentos democráticos. E nesses momentos democráticos, nós tivemos a segunda Constituição brasileira, a de 1891. Depois, em seguida, tivemos a Constituição de 1934, extremamente elogiada nos nossos estudos constitucionalistas. Em seguida, nós tivemos o advento da Constituição de 1946, que também veio por movimento popular e democrático. E, por fim, a nossa atual Constituição de 1988, proveniente de uma Assembleia Nacional Constituinte. É importante realçar que o surgimento de uma nova Constituição, vindo do fenômeno do poder constituinte, jamais haverá de ser extremamente planejado. Isso vai fluir, dependendo do momento histórico que o povo estiver passando e das necessidades também que o próprio Estado demonstrar na sua evolução jurídica e social. Vamos perceber, portanto, que há algo a ser observado, que é o surgimento de uma nova Constituição vai acarretar a revogação total da Constituição anterior. Por quê? Se eu afirmei que uma Constituição é a descrição normativa do Estado, o que nós vamos perceber é que, ao surgir uma nova Constituição, o Estado passa a ter uma nova descrição. E, ao ter uma nova descrição, não coaduna em possuir duas ou mais descrições. Nós poderemos ter aqui alguma inspiração em textos anteriores, mas nós não estaremos diante da possibilidade de recepção do texto anterior. Demonstra, portanto, uma situação de que novo texto constitucional possa ser melhor ou pior dependendo da ótica do seu observador. E um novo texto constitucional, portanto, poderá trazer ou não direitos que a nossa civilização, a nossa sociedade já possua ou já esteja acostumada a esses direitos. O que vamos observar perfeitamente é que a teoria do poder constituinte demonstra que uma nova Constituição pode tudo, tanto trazer novos direitos como suprimir direitos já existentes. E isso haverá de ser observado por todo o cenário jurídico, para que não se possa, portanto, no mínimo, retirar do próprio povo a sua titularidade enquanto detentor do poder constituinte. Nesse sentido, o advento de uma nova Constituição vai demonstrar também reflexos nas leis infraconstitucionais já existentes no Estado brasileiro. Porque nós precisamos imaginar que a nova Constituição vai operar a revogação total da Constituição anterior. E, nesse sentido, as leis infraconstitucionais já existentes no Estado ficarão sem base de validade. E, paulatinamente, à medida que forem essas leis sendo utilizadas no Estado brasileiro pelos juristas, nas suas petições iniciais, elas passarão por uma análise detalhada se estão ou não coadunando com o novo texto constitucional a hora aprovado. Nesse sentido, essa análise vai sendo feita devagar, ao longo do tempo, e os tribunais vão gerando jurisprudências das leis infraconstitucionais editadas ao tempo da Constituição anterior hora revogada, se elas restam ou não no mundo jurídico como legislações válidas. E, de contrapartida, se elas coadunarem com o novo texto, estarão elas recepcionadas. Se não coadunarem com o novo texto, estarão revogadas. Essa recepção e essa revogação pode ser parcial. Percebam, portanto, que o advento de uma nova Constituição vai trazer um impacto muito grande na existência do texto constitucional anterior, bem como na existência das legislações infraconstitucionais editadas ao tempo da Constituição anterior. Pois bem, direitos fundamentais, inclusive os direitos sociais, podem, portanto, surgir ou desaparecer diante de uma nova Constituição. E o que nós vamos perceber é que o implemento desses direitos pode ser aperfeiçoado também, não só pela edição de uma nova Constituição e que possivelmente seria mais adequado no ambiente democrático, também por intermédio aí de edições de emendas constitucionais previamente planejadas na rigidez da Constituição atual. Nesse sentido, vamos agora abordar acerca, então, das emendas constitucionais. as emendas constitucionais já estão planejadas dentro do artigo 60 da nossa Constituição. O que nós vamos perceber? A nossa Constituição, ela tem uma classificação muito evoluída de ser, embora escrita, uma norma também, embora formal, externada como o único documento a ser solene no Estado brasileiro, mas que dentro desse texto veio expresso a rigidez de proteção a todo o texto de modificações por intermédio das emendas constitucionais. Nós vamos observar que o artigo 60, portanto, demonstra limitações de momentos que a Constituição não pode ser modificada, chamadas na doutrina de limitações circunstanciais. Portanto, a nossa Constituição não pode ser modificada na vigência de Estado de Sítio, de Estado de Defesa ou de Intervenção Federal. Portanto, se tivermos algum decreto instalando esses três Estados de exceção, ninguém no Estado brasileiro, mesmo que o decreto abranja só um setor do nosso país, ninguém no Estado brasileiro poderá ser surpreendido por uma nova emenda constitucional. Isso é uma garantia riquíssima descrita no nosso texto constitucional, embora esteja sendo pouco utilizada. Por outro lado, o artigo 60 ainda trouxe restrições formais, principalmente no que tange aos legitimados a fazerem a apresentação do projeto de emenda constitucional. Então, fazer uma nova emenda constitucional requer seguir a rigidez que está descrita no artigo 60. O que nós vamos perceber é que a iniciativa de um projeto de emenda constitucional que trata-se de uma PEC, proposta ou projeto de emenda constitucional, pode se dar primeiro, conforme artigo 60, inciso 1, 2 e 3. Primeiramente, pelo presidente da república que sozinho pode apresentar esse projeto de emenda constitucional. No segundo momento, nós temos previsão constitucional de que um terço do Senado ou um terço da Câmara podem assinar também o projeto de emenda constitucional. Não é conjuntamente, é separadamente. E vamos perceber também uma outra modalidade autorizada pela Constituição de que esse projeto advenha das assembleias legislativas. Porém, é extremamente complexo, nós no momento não temos nenhuma emenda aprovada por essa modalidade, qual seja, de que o projeto seja, portanto, de proveniência das assembleias onde mais da metade das assembleias legislativas haverão de se manifestar por maioria simples dos seus membros. O projeto vai ter que ficar itinerante dentro dos estados-membros para que tenha, então, esse quórum e a validade. Uma vez estando diante tão somente do projeto, ele haverá de, passar pela deliberação parlamentar. Agora, curioso observar que a emenda constitucional não possui deliberação do executivo, então, somente vai passar por análises legislativas dos nossos representantes que estão autorizados pelo poder constituinte derivado reformador de emenda. Esses parlamentares, portanto, haverão de analisar este texto onde ele vai passar, lógico, estou aqui fazendo uma explanação muito breve, pelas comissões de Constituição e Justiça e pelas comissões temáticas. E, nesse sentido, aprimorado o texto, passará, então, por uma votação e essa votação é extremamente complexa, duas vezes em cada casa num quoro mínimo de três quintos dos seus membros. Então, um projeto de emenda constitucional só pode se tornar emenda uma vez se aprovado em quatro turnos e ainda poderemos ter outros turnos se, porventura, as comissões apresentarem emendas onde, cada trecho do seu texto haverá de ser aprovado por esses quatro turnos. Pois bem, o que nós observamos é que não é simples emendar a Constituição no seu aspecto procedimental, mas ainda há uma previsão constitucional de que a Constituição ela estará protegida em determinados temas, em determinados assuntos que somente poderão ser objeto de mudança se for numa nova Constituição, porque o poder constituinte originário autoriza que na nova Constituição tenhamos essas mudanças radicais, mas o poder constituinte derivado há de ser realizado dentro das limitações constitucionais. Trata-se, portanto, do parágrafo quarto do artigo 60. No parágrafo quarto do artigo 60 nós estamos diante das famosas cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas são temas dos quais a Constituição expressamente impediu de que não poderá ser objeto de deliberação propostas de emendas constitucionais que sejam tendentes a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, ainda direitos e garantias individuais e, por fim, separação dos poderes. Invertir as alíneas C e D. Nesse sentido, o que nós vamos perceber? Que no Estado brasileiro nós estamos no momento protegidos de mudanças constitucionais por intermédio de emendas constitucionais no que tange a modificar a forma federativa de Estado. Pois bem, nesse sentido, nós vamos então para a primeira pergunta de acadêmicos que virá enriquecer a nossa aula. Olá, professora. Meu nome é João Miguel. Eu gostaria de saber se uma nova constituição pode ensejar em prejuízos de direitos fundamentais. Essa pergunta é de extrema relevância. O que nós vamos perceber é que, para os leigos, os mesmos normalmente esperam que uma nova constituição venha a renovar o direito no Estado brasileiro, passando a limpo todos os aspectos que não estão satisfatórios. Porém, para os juristas, todos nós tememos e sentimos o grande risco de uma nova constituição, pois, diante de uma nova constituição, nós estaremos diante de possibilidade de supressão de direitos fundamentais. no estudo de direitos fundamentais, pense que um direito fundamental tem característica de historicidade, pode surgir como pode desaparecer com o advento de novas constituições. Bom, daremos, então, continuidade à nossa aula após essa brilhante pergunta feita por acadêmico de direito. Nesse sentido, nós, então, falávamos das emendas constitucionais e das cláusulas pétreas, tão famosas cláusulas pétreas. Existe um mito acerca das cláusulas pétreas que, por vezes, há um desentendimento na compreensão do acadêmico no sentido de se está proibido ter cláusulas pétreas, ter emendas que versem sobre cláusulas pétreas, ou se podemos ter emendas acerca de cláusulas pétreas. É importante, então, evidenciarmos que a Constituição Federal, em seu artigo 60, parágrafo 4, proibiu que sejam aprovadas, deliberadas emendas que sejam tendentes a abolir os temas das cláusulas pétreas. Mas não há ali uma proibição que se exista alguma emenda constitucional versando sobre os temas de cláusulas pétreas. significa dizer que nós temos a impossibilidade de retiradas o que? Retiradas dos direitos. Nós temos uma impossibilidade de modificação da forma federativa. Nós temos uma impossibilidade de que no Estado brasileiro o voto deixe de ser direto, deixe de ser secreto, universal e periódico. Nós temos ali a impossibilidade da separação dos poderes no modelo que está planejado no texto constitucional e também a impossibilidade de supressão de direitos e garantias individuais. Mas não temos ali a proibição de que surjam novas previsões de direitos que, porventura, possam melhorar a aplicação da justiça no Estado brasileiro. Significa dizer, portanto, que está autorizado que o Congresso Nacional venha aprovar emendas constitucionais acerca dos assuntos das cláusulas pétreas. E nós tivemos duas evidentes modificações no passado que podem ser aqui realçadas. O artigo 6º da Constituição Federal apresentou duas mudanças por intermédio de emendas constitucionais extremamente positivas para o Estado brasileiro. Nós tivemos a previsão da introdução como direito social à moradia e também recentemente à alimentação. Pois bem, nesse sentido, restou no cenário atual uma discussão para termos a efetividade dos direitos constitucionais. Realmente precisaremos de uma nova Constituição ou precisaremos de emendas constitucionais? E, para termos uma nova Constituição ou emendas constitucionais, precisamos da consulta popular? Bem, a consulta popular é uma demonstração de que em nosso Estado nós temos previsões de soberania popular evidenciadas. Trata-se de uma riqueza que, para outros Estados, isso pode ser que não existe nem aconteça. Mas, como nós estamos acostumados a este ambiente, não nos surpreende que estejamos diante de um direito tão rico. No nosso Estado, realmente é possível de que a população possa participar, fazendo, então, o que? Elaboração de novas normas, seja através de plebiscito ou seja através de referendo. Mas, nós não temos nenhuma disposição constitucional que venha vincular o plebiscito ou o referendo à elaboração de uma nova Constituição ou à elaboração de emendas constitucionais. mas, o nosso texto, ele vai permitir que a população desejando que ela possa, então, provocar essas consultas populares através de leis de iniciativas populares. Por outro lado, também poderá o Congresso Nacional fazer esta provocação planejada previamente, seja numa emenda constitucional ou seja dentro de legislações ordinárias. o que importa realçar é que para que tenhamos consultas populares uma vez prevista a consulta seja em emenda ou em lei que seja ela depois agendada por decreto legislativo do Congresso Nacional. Portanto, o que nós vamos perceber que o anseio popular de consultas populares pode ser bastante promissor mas não podemos esquecer dos custos que podem advir da realização dessas consultas junto à justiça eleitoral. O que nós vamos então observar é que as consultas populares poderão demonstrar uma maior efetividade da participação do povo em nosso estado e ainda de que nesse estado o novo texto de direito fundamental seja de realização de direitos sociais possa vir de planejamento do povo. Mas qual seria a diferença entre referendo e plebiscito? A diferença entre essas duas modalidades é muito simples. Na verdade o que nós temos quando a legislação já está elaborada previamente planejada com a introdução de temas importantes e relevantes para a sociedade esta legislação dentro dela já planeja que o povo seja consultado a posteriori nós estaremos aí diante de uma norma já previamente elaborada e que dentro dela há uma previsão em seu artigo de que o povo haverá de ser consultado para se irá ou não autorizar esse texto ou seja referendá-lo. Nesse sentido haverá da justiça eleitoral portanto fazer o que? O agendamento dessa consulta provocado por decreto legislativo próprio e essa consulta será chamada de referendo então primeiro nós teremos a norma já elaborada pelo poder competente que dentro dessa norma há o plano de que se realize a consulta popular para validá-la ou não se o povo aprovar nas urnas essa norma então será válida por outro lado nós temos a situação do plebiscito no caso do plebiscito tivemos alguns planejados até no texto constitucional então eu posso ter portanto consultas planejadas pelo legislador constituinte originário mas no atual momento haveria desse plebiscito ser planejado exatamente por intermédio também de emenda ou de legislação infra constitucional o que nós podemos perceber é que neste sentido seria colocado um assunto em pauta e este assunto de relevância colocado então em discussões populares juntamente com os parlamentares viesse então demonstrar a necessidade de uma consulta popular em determinado tema e aí a partir dessa situação seria então olha só dentro de um decreto legislativo programado para que se realizasse o plebiscito se o povo autorizasse o tema dentro de quesitos previamente planejados isso não é muito simples tá então nós precisaríamos estar diante de um tema relevante e dos quesitos a serem atendidos pelo povo com bastante clareza e bom planejamento a partir de então a justiça eleitoral iria efetivar o decreto legislativo que viesse por ventura instalar essa consulta popular chamada de plebiscito e no plebiscito nós teríamos diante da aprovação do povo nas urnas pelos quesitos em seguida a transformação deste conteúdo em espécie legislativa então nós temos aí a consulta anteriormente realizada e subsequentemente estaríamos diante da transformação do resultado dessa consulta em espécie legislativa pois bem o que nós vamos perceber é que diante dos atuais anseios o povo necessitaria de ser portanto consultado para trazer a realização de direitos fundamentais e sociais existe na doutrina parte que defende a participação popular nesse sentido existe na doutrina pessoas que alegam ser desnecessária essa participação popular onde traz-se a ênfase acerca dos seus altos custos por outro lado há uma grande preocupação nós precisaríamos de que os quesitos fossem extremamente planejados para que a nova norma não trouxesse o que? o dissabor de não realizar os anseios populares momentâneos o que nós vamos perceber a introdução de uma nova constituição no atual momento seria possível como nós não temos a necessidade de agendar nenhum momento para a introdução de um novo texto constitucional mas isso demandaria planejamento de conforme aconteceu para a constituição de 88 de uma emenda constitucional dentro do ambiente democrático instalar uma assembleia nacional constituinte onde seria trabalhado o plano do novo texto constitucional nesse contexto já observaríamos que haveria possibilidade da participação popular em audiências públicas é um mecanismo do povo trazer a realização dos seus anseios por outro lado se acreditarmos que em decorrência dos riscos de uma nova constituição não seja interessante trazer um novo texto constitucional em decorrência da revogação total que esse novo texto possa causar ao texto anterior então poderíamos estar aí diante de uma situação de emenda constitucional agora sem plebiscito e sem referendo o povo poderia participar da realização dessa nova emenda constitucional bom este é um ponto interessante nesse contexto que nós vamos observar o povo não está descrito no artigo 60 e nos seus incisos como um legitimado para apresentar o projeto de emenda constitucional tão somente poderiam ser apresentadas para alguns doutrinadores uma iniciativa popular desse texto mas para outros doutrinadores essa iniciativa popular seria estaria impossibilitada porque o texto reservou tão somente para lei ordinária e lei complementar mas o que seria importante aqui percebermos é que os representantes do povo que estão no congresso nacional por ele foram eleitos e os seus gabinetes estão abertos para consultas e nesse sentido conjunto ou separadamente poderíamos ter a materialização dos anseios populares no sentido de trazer o plano do texto da nova emenda constitucional e seja por intermédio da presidência da república seja por intermédio do senado federal ou seja por intermédio da câmara dos deputados a vontade popular poderia ser materializada num projeto de emenda constitucional não realcei aqui proveniente iniciativa das assembleias legislativas tendo em vista a grande dificuldade de realização deste projeto de emenda advindo das assembleias legislativas mas há de se realçar que o advento das emendas constitucionais não podem afrontar o processo legislativo próprio descrito nas limitações procedimentais não poderá também afrontar as cláusulas pétreas porque nós estaríamos aí diante das possíveis em tese emendas constitucionais eivadas de inconstitucionalidade e nesse contexto uma emenda constitucional eivada de inconstitucionalidade seja formal ou material estará suscetível de controle de constitucionalidade e esse controle de constitucionalidade poderá vir tanto do particular prejudicado individualmente na modalidade difusa ou incidente entretanto quanto também do controle concentrado provocado pelos legitimados do artigo 103 da constituição federal bom no que tange a este tópico nós vamos perceber que nós não teremos uma resposta perfeita se o melhor caminho seja uma nova constituição emendas constitucionais e com a participação popular vamos portanto agora para a próxima pergunta dos acadêmicos meu nome é Mônica Duarte Cerejo eu gostaria de saber se uma emenda constitucional pode abolir direitos fundamentais bom essa pergunta é de extrema relevância e ela pode mascarar uma problemática o que nós vamos perceber é que a constituição federal como nós já dissemos ela não vai permitir que sejam votadas emendas constitucionais que apresentem violação as cláusulas pétreas que no que tange a pergunta os direitos fundamentais inserem direitos individuais e também inserem os direitos coletivos melhor explicando se porventura for editado uma emenda constitucional dessa natureza abolindo direitos fundamentais ela estará evada de inconstitucionalidade primeiro reflexo nós precisaremos cumprir essa emenda constitucional na sua grande previsão por que que nós precisaríamos cumprir essa emenda constitucional em tese evada de inconstitucionalidade porque nós temos um princípio constitucional que assim determina que todas as normas editadas pelo poder competente até que sejam provadas inconstitucionais judicialmente haverão de ser cumpridas este é o princípio de presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos o que nós vamos observar é o ideal é que durante o processo legislativo da emenda constitucional nós tenhamos um controle de constitucionalidade preventivo para identificar no projeto esses vícios e que este então projeto seja enviado ao arquivo pode ser no momento de análise pela comissão de constituição e justiça ou pode ser inclusive até mesmo no plenário quando não atingir o quórum necessário de três quintos concluindo o que nós vamos perceber um projeto de emenda constitucional ou uma nova emenda constitucional não pode abolir direitos fundamentais pois bem para que nós então possamos analisar a aula de hoje a sua importância primeiramente gostaria aqui de evidenciar que ela está inserida em uma aula intitulada de justiça constitucional e cidadania não são em todos os estados do mundo que nós temos essa participação do povo valorizada para que se possa trazer uma nova constituição não são em todos os estados do mundo que a constituição existente pode sofrer emendas previamente planejadas o que nós observamos que também não são em todos os estados do mundo que o povo pode participar em consultas populares enfim parece que como estamos acostumados a esse estado pensamos que isso é muito natural e comum de acontecer dentro de um país e não nós temos uma riqueza que é estar dentro de um estado democrático de direito e dentro de um estado democrático de direito há de se enfatizar a figura do povo como titular do poder constituinte e nós já possuímos todos os mecanismos para essa valorização o que nós precisamos é encontrar mecanismos de controle para que possamos realizar com efetividade os direitos já planejados e é o que nós vamos estudar ao longo de toda a semana onde eu fiz o que a seleção de algumas participações populares em meios judiciais e também a participação popular em meio administrativo de maneira a buscar solucionar a efetividade dos direitos fundamentais seja na modalidade individual ou seja na modalidade coletiva vale realçar que na teoria do poder constituinte o estudo de uma nova constituição requer portanto maturidade do estado para que receba essa nova constituição vale realçar também que a influência de emendas constitucionais em todo e qualquer estado pode trazer inclusive para as demais leis infraconstitucionais e as emendas também já editadas o reflexo da revogação seja total ou parcial então a introdução de emendas constitucionais para implementar a realização de direitos fundamentais e de direitos sociais pode trazer um impacto tanto nas outras emendas constitucionais já existentes com revogação total ou parcial como também nas outras legislações e quando eu falo nas outras legislações seria a considerar as leis complementares as leis ordinárias medidas provisórias leis delegadas decretos legislativos e resoluções por fim o que nós observamos é que o implemento de novos textos nos direitos já existentes vai demonstrar que nós estaríamos aí diante de necessária adequação do cenário legislativo porém há uma influência na legislação já existente o que vai acarretar também na possibilidade de aumento de questões no poder judiciário e esse é um ponto importante se estivermos diante de nova constituição não poderemos ter aí ações que venham resolver perdas de direitos porque estaremos diante de um novo texto constitucional embora essas ações poderão inclusive em tese serem até intentadas mas elas não haverão de trazer nenhuma modificação para a vida de cada indivíduo proponente mas haverá um aumento significativo de ações no poder judiciário também da mesma forma o incremento de novas emendas diferentemente de novas interpretações o incremento de novas emendas pode trazer novas demandas e nós poderíamos em tese termos aí uma sobrecarga maior de questionamentos no poder judiciário nesse sentido há portanto de se refletir se os textos atuais já são satisfatórios e se estamos precisando tão somente de melhor interpretação das normas para termos uma melhor aplicação das normas então nesse contexto viria o terceiro ponto da aula de hoje em até que sentido a consulta popular iria incrementar auxiliar ou trazer essa renovação a consulta popular foi introduzida portanto nessa aula para que pudéssemos compreender que há uma dissociação entre a consulta popular emenda e constituição não há a prévia necessidade de consultas populares para essa realização porém as consultas populares poderiam trazer uma satisfação dos anseios do próprio povo na participação da construção de novas normas mais uma consulta popular demanda legislação prevendo a consulta e depois decreto legislativo prevendo e agendando essa consulta poderíamos aí ter o que ações no judiciário questionando essas legislações bem como ações no poder judiciário questionando esse decreto legislativo estaríamos também diante de conturbações então tudo isso precisa ser refletido dentro do estado brasileiro e é interessante que isso está no momento acontecendo em todas as academias por fim vamos aqui só exaltar que na aula de hoje então nós elencamos que nova constituição opera a revogação total da constituição anterior existem teorias de que uma nova constituição poderia trazer trechos da constituição anterior em seu bojo mas são teorias essa vinda de trechos da constituição anterior poderia ser considerado como uma mera coincidência mas o ponto de estar ausente a previsão de um direito fundamental na nova constituição e o judiciário aplicar trechos da constituição anterior não é acatado no estado brasileiro que seria a teoria da desconstitucionalização embora exista em tese mas nós não seguimos essa compreensão doutrinária de que diante de um texto novo poderíamos estar o que na ausência de uma norma regulamentadora de algum ponto de direito fundamental neste texto novo fazer o resgate de algo que estava previsto na constituição anterior ora totalmente revogada e aí há quem defenda essa teoria da desconstitucionalização traz uma solução técnica teórica e aí estamos realçando que o Brasil não acata essa teoria que seria recepcionar essas normas anteriores que estavam dentro da constituição antiga ora revogada como lei infraconstitucional desde que fossem elas normas formalmente constitucionais bom já no aspecto do estudo das emendas constitucionais nós vamos perceber que nós teríamos aqui emendas tão somente elaboradas após o advento da constituição e nós temos aqui ainda a convivência dessas emendas com as legislações infraconstitucionais mas há de ser realçado que no estado brasileiro nós temos leis compondo todo o conjunto das normas infraconstitucionais algumas delas provenientes da edição feita nas constituições anteriores então ao tempo das constituições anteriores essas leis foram sendo recepcionadas e são sobreviventes de ambientes constitucionais distintos por exemplo nós tínhamos no estado brasileiro o código civil de 1916 esse código civil de 1916 havia sido editado sob a égide da constituição de 1891 e ele portanto foi sendo recepcionado pelas constituições subsequentes mesmo que parcial então ele sobreviveu a constituição de 1934 sobreviveu a constituição de 1937 depois a constituição de 1946 67 emenda constitucional de 69 até chegar no ambiente da constituição de 1988 mesmo que com recepção parcial porém o que nós vamos perceber como advento do atual código civil trata-se de uma lei infraconstitucional que foi editada ao tempo da constituição atual e que ao ser editada ao tempo da constituição atual respeitou todos os seus desígnios inclusive as cláusulas pétreas e por conseguinte trouxe a revogação ao código anterior então nós temos aí uma relação do advento da constituição atual que ocasionou recepção parcial ao código civil de 16 e que depois com o advento do novo código civil que é o atual que nós utilizamos esse código portanto retirou do cenário a lei anteriormente recepcionada pela constituição de 88 que era o código anterior essa relação entre as leis vai realmente trazer reflexos nos processos no poder judiciário então no poder judiciário vão surgir as teses da revogação entre constituição e constituição a revogação entre constituição nova e leis infraconstitucionais editadas ao tempo da constituição anterior e ainda a inconstitucionalidade de leis infraconstitucionais editadas ao tempo da atual constituição frente ao texto da atual constituição e cabe portanto aos tribunais a árdua tarefa de fazer análise da teoria da revogação da teoria da recepção e da teoria da inconstitucionalidade vamos agora a terceira e última pergunta da aula de hoje olá professora meu nome é Anélia Martins e eu gostaria de saber qual a diferença entre plebiscito e referendo e bem como a necessidade desses para mudar constituição essa é a questão chave da aula de hoje primeiramente qual seria a diferença nós temos na teoria a modalidade plebiscito como gênero e depois a doutrina vem e separa esse plebiscito gênero em plebiscito propriamente dito e referendo o plebiscito e o referendo estou me referindo portanto ao propriamente dito e ao referendo nós temos aí o que ambos vão permitir que o povo na sua soberania popular possa apresentar os seus anseios e realizá-los dentro de novas legislações o que nós vamos perceber é que na constituição federal nós tivemos aí previsão de realização de plebiscito decorrente inclusive do poder constituinte originário que era para que se pudesse questionar aos indivíduos no estado brasileiro sob a forma de governo e o sistema de governo esse plebiscito foi previsto no ato das disposições constitucionais transitórias e já se exauriu no tempo onde o povo na consulta popular preferiu inclusive manter o modelo atual só que nós vamos observar que quando falamos de plebiscito nós teremos aí a situação de uma consulta prévia ao povo e esta consulta prévia ao povo vai trazer o delineamento da nova norma que é na verdade esperada por esse povo em algum tema relevante e em seguida haverá a materialização da resposta da consulta popular dentro de uma nova legislação essa nova legislação pode ser uma emenda constitucional como pode ser uma lei ordinária só que é importante realçar que entre essa situação de realizar a consulta e também a confecção da nova lei haveremos de delimitar as perguntas adequadas que sejam feitas a esse povo e o agendamento dessa pergunta o agendamento dessa pergunta haverá de ser feito por um decreto legislativo do congresso nacional e aí quem vai implementar a consulta é a justiça eleitoral agora de contrapartida o referendo vai ter a sutil diferença nós teremos a legislação já previamente elaborada pelo congresso nacional dentro dela haverá o artigo falando da necessidade da consulta popular e para que esse artigo seja válido nós vamos perceber que haverá de ter a consulta popular na modalidade referendo e aí o congresso nacional para realizar de fato o referendo planeja e agenda esse evento no decreto legislativo que vai ser implementado pela justiça eleitoral que é o exemplo da consulta que tivemos sobre o desarmamento no estado brasileiro bom então agora nós vamos para o resumo breve da aula de hoje na aula de hoje nós enfatizamos a possibilidade da realização da cidadania seja pelo advento de uma nova constituição pelo advento ou de emendas constitucionais tendo ou não a participação popular em consultas populares na modalidade referendo ou plebiscito vimos dois pontos importantes sobre novas constituições que o surgimento de uma nova constituição não está planejado dentro da constituição atual e que ainda se tivesse planejado isso não teria validade então nesse sentido o que nós vamos perceber que o advento de nova constituição vai operar a completa revogação da constituição anterior e isso demandará que o novo texto seja melhor do que o texto atual o que nós não temos como garantir a partir do texto atual e também que durante toda a aula vimos que novos direitos e implementos dos direitos fundamentais poderão surgir através de emendas constitucionais aprimorando e aparando a atual constituição mas que a elaboração de emendas constitucionais requer a análise das limitações constitucionais e das cláusulas pétreas e por fim observamos que a participação popular mesmo sendo um anseio popular no momento decorrente seja de um plebiscito ou de um referendo não está de forma alguma materializada no texto constitucional para o advento de novas constituições ou para emendas constitucionais seria tão somente uma satisfação popular embora importante obrigada na próxima aula nós veremos portanto cidadania e direito de petição tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o www.tvjustiça.jus.br o www.tvjustiça.jus.br